Eu falo galera, é uma Ecosoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui, mano E hoje eu tô trazendo pra vocês um jogo chamado Vice Online Eu sei que ele não é focado 100% no carro, mas eu achei ele bem interessante E tô trazendo ele aqui pra vocês Então já deixa seu joinha, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, mano Porque hoje eu vou mostrar pra vocês um joguinho chamado Vice Online Partiu! Ou, já tamo aqui, pá, né, mano, a parada de jogar e tal, recompensas de anúncio, não vou não Vou entrar em jogar pra gente ver o que que pega Parece, mano, que é um RP, um GTA RP, tá ligado? De celular, mano Então assim, a galera tá falando muito bem desse jogo Eu falei assim, ah, vou dar entrada lá pra ver o que que pega Ó, se liga só no Microsoft Ah, moleque, aquele carequinha cabuloso Que não tem dinheiro pra nada Eu fiz uma missão de táxi aqui agora Aqui, ó, eu ganhei 28 mil Não, eu já tinha 25 mil, né Eu ganhei mais 28 Tem 18 pessoas online Eu tô com um ping gigantesco Não sei o porquê Mas vamos lá Isso aqui é o que? É um dinheiro Obtenha Vice Books Ah, assistindo anúncio Não quero assistir anúncio, não, obrigado E esse carro aqui, dá pra me levar? BRZ, mano Ah, se liga A cidade tá bem deserta Mas a galera aqui, mano Tem serviço Tem altas paradas maneiras Calma aí Vamos entrar aqui Eu sei que vocês devem estar doidos assim Se perguntando Pô, Mike Ui, já roubei um carro aqui, parceiro Já tô com carangão Ó, se liga no ronco do BRZ O cara deve estar Oh, roubou meu carro Deixa eu ver Velocidade baixa Ah, eu ainda tenho que atingir essa velocidade aqui Pra ganhar uma grana Deixa eu mostrar pra vocês, mano Tem aqui, ó Modo passivo Acesso aos veículos Ao GPS rápido Colecionador Construção Carregador Tá vendo? Tem kit médico Parece, mano Ser exatamente Um jogo De RP Tá ligado? E tem bastante BR, mano Então, se vocês quiserem aí Ah, não vou dar conta Tô a 160 170 Velocidade muito baixa Não, muito baixa é mentira Deixa eu ver aqui Esse bicho aqui anda mesmo O Benk podia arrumar um trampo, né, velho? Aquele trampozinho Manerex Ó, 180 Não vai pegar, não Já tô aqui na Barra da Tijuca Aqui, mais misturado com Copacabana Tem um cara dando um rolê aqui, mano Ó Modo Zona segura Tem uma galera online, ó Aqui dá pra ver quem que é Fulano Botrano É, rapaziada Só a galera pesada que tá ali E vamos que vamos, mano Vamos entrar aqui nessa parada aqui É só eu entrar Assistindo o anúncio Não, não vou assistir o anúncio agora, não Vamos entrar aqui pra ver o que que pega Olha Dá pra me correr com alguns carros aqui BMW, M2 Eu vou correr com ela Camaro Não, eu vou de BMW, M2 Aluguel Vou pagar 6 mil, olha É, mas tô andando de BMW agora, né, pai? Ah, é drift Nossa, e o drift daqui é gostosinho, tá? Ai, bati O drift aqui não é a coisa top, top, top de linha Mas é alguma coisa legal Ó Eita Bati Ó, mano, eu tô perdendo os pontos tudo, véi O seu drift race acabou Eu ganhei quanto? Nova corrida Ah, eu já tava numa corrida, é isso mesmo? É, galera Agora eu vou tentar fazer uns drift aqui Mas eu acho que vai dar certo não, meu parceiro Ó Ó Ganho bastante ponto Agora acertar eles é que é o difícil, meu parceiro Ah, é Ah, mano, quando se bate, você perde tudo, véi É tipo Need for Speed, tá ligado? Bati Ô, ódio, mano Beleza Se eu sair fora disso aqui, senão eu vou apelar Eu posso sair com o carro? Também podia sair com o carro, né? Aí, vambora Vambora da zona Você será desclassificado Foda-se Pode desclassificar Eu aluguei, o carro é meu O carro é meu, aluguei, hein Vai Olha, mano A corrida acabou E eu fiquei sem carro Tinha arrumado um BRZ aqui pra mim Papo, um pirulito Será que o meu BRZ sumiu? O meu BRZ sumiu O meu BRZ não, né? Porque eu nem tinha BRZ Eu tinha só levado pra casa da curtia Mas tá valendo Ó Tem um bagulho de maletinha ali Vamos fazer um serviço, bora GPS rápido Entrega de veículo Não tem entrega Vamos fazer um táxi hoje Peraí que o táxi tá longe E tem alguém matando os outros aí Peraí Pulei o muro aqui da quebradinha Agora eu vou entrar no táxi Vamos fazer o serviço de táxi Vamos ver como é que esse bagulho é bacana Se ele é legal mesmo Se ele é maneirão Aqui, ó Começaram o trabalho Já ganhei um caranguex Beleza Entrar no veículo Entra, meu filho Isso Pegaram o cliente Bora pegar o primeiro cliente pra ver Peraí Microsoft taxista E com cabelo Respeita, rapaz Nossa, esse carro aqui anda Que é uma beleza, hein Meu Jesus Esse aqui anda o que sabe Aí Cheguei agora pra buscar o cara Rapaz, o cara tava longe Entra aí, meu parceiro Bora Você quer ir pra onde? Ah, pra serra? Entendi Você sabe que lá rola uns tiros, né? Uns pirão a boca De vez em quando Bora então, meu parceiro Bora então Esse táxi é de quem, mano? Táxi amarelinho é da onde? É do... Do Rio, né, velho? É do Rio Vamos lá Quebrou um poste Ele maneirão agora Já cortei o meio do matagal Porque pelo que eu tô vendo Não tem polícia Não tem nada Servidor de RP Manerex Aí, cheguei na residência do maluco Vou chegar na contramão mesmo Porque nós é bicho doido Aí, meu parceiro E aí Chegamos Tamo junto Quanto que você me dá nessa criança Essa brincadeira aí Olha, meu Quanto é, rapaz Valeu, meu parceiro Valeu Dá pra trabalhar de taxista Mano, vou trampar de taxista aqui Espero que vocês tenham gostado Aí tem como trampar De várias outras coisas Se eu terminar o trabalho Eu vou ficar a pé Então vou continuar com esse carro aqui Tá ligado? Justamente pra eu não ficar a pé O nome do jogo é Vice Online E tamo junto, rapaziada Uma boa segunda-feira pra vocês aí Fiquem com Deus Até a próxima E foi Tchau 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 Tchau